Alô, 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 alô. Estão me ouvindo aí, pessoal? Dá um feedback para mim aí no chat, por favor. Estão conseguindo me ouvir. Aqui tem um delay normal da transmissão. Bom, mas eu acho que está... O áudio está normal, né? Bom, galera, primeiramente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aí sobre evolução, vai abordar a evolução numa pegada diferente, numa perspectiva diferente do que é efetivamente o Enem, né? Como é que o Enem traz isso? Como é que o Enem aborda esse conteúdo? Como é que o Enem traz evolução? Então, a ideia é fazer isso com uma rotina, com uma frequência significativamente maior. Literalmente, está trazendo esses conteúdos em lives aqui no YouTube. Justamente fomentando, trazendo essa discussão do Enem. Como é que o Enem cobra determinados conteúdos? Isso é bem interessante, porque eu sempre ouço dos meus alunos no dia a dia, das minhas alunas no dia a dia, essa interrogação, né? Essa grande dúvida. Marcos, como é que eu devo estudar para o Enem tal assunto? Como é que eu devo estudar para o Enem botânica? Botânica cai? Ecologia cai? Enfim, são dúvidas normais que a gente entende perfeitamente. E é claro que a gente tem que utilizar o nosso espaço, a nossa aula, a nossa experiência, a nossa expertise para verificar de que maneira esse assunto é explorado, de que maneira esse assunto é cobrado e como é que a gente pode ajudar fundamentalmente em termos de prova de vestibular. Então, essa que vai ser a nossa pegada, essa que vai ser a nossa ideia, a partir de agora, nesse trabalho que a gente vai fazer, pensando em discutir com vocês temas que são importantes quando a gente pensa em Enem, quando a gente pensa em Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo bem? Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui, estou muito feliz de vocês começarem a entrar. A galera aí pode disparar o link para os outros, para as outras pessoas, para os outros alunos, para que a gente possa ter um ambiente super agradável, um momento super agradável. E é claro, quanto mais pessoas que estiverem aqui, melhor, porque assim a gente vai tendo mais motivação para continuar esse trabalho, para fazer um trabalho de formiguinha que não vai parar. Hoje é o nosso primeiro bate-papo e a gente escolheu a evolução. Semana que vem, se tudo correr bem, se tudo estiver tudo certo, a gente vai fazer novamente uma outra, abordando o assunto. E aí fica até o critério, na verdade, você vai escolher o assunto que a gente vai trabalhar na próxima semana, só digitando aí no chat qual seria um conteúdo, né? Para que você possa, que seja uma dor sua, que seja uma dor que você tem, para que a gente possa fazer a mesma discussão, para que a gente possa fazer o mesmo trabalho na próxima semana. Tudo bem? Aí no chat, eu já coloquei o material de apoio, né? Eu coloquei o material aí, uma pochila de exercício, para que você possa acompanhar. Esses exercícios, na sua maioria, eles serão comentados no nosso bate-papo de hoje, na nossa aula de hoje. E aí, posteriormente, está gabaritado, está todo gabarito lá direitinho. E aí, se você quiser discutir mais, tiver algum tipo de dúvida, é claro, desculpa, que a gente vai estar à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Tudo bem? Bem, galera, deixa eu só preparar aqui logo para a gente. Vou colocar para vocês. Vamos ver, vamos ver se ficou legal. Foi. Beleza. Show de bola. Galera, primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente vai levar em consideração hoje? Isso é muito importante, tá? Hoje, a ideia é a gente falar sobre evolução. Então, aquela galera que está me acompanhando, que está aqui na live comigo, cara, se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, arroba prof.marcosandredil, me segue lá. Lá eu também coloco alguns conteúdos que são interessantes. E aqueles que aqui estão e que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, tá? Me ajuda nessa aí. A galera que me acompanha no dia a dia sabe que eu fico quase que implorando, por favor, me ajuda, né? Até mesmo porque eu estou em contagem regressiva para chegar aos 25 mil inscritos. Então, a gente está muito motivado nessa missão e eu espero até o final desse mês estar muito próximo disso. Então, cada inscrição a mais no canal vai me ajudar e muito, né? Nessa luta para chegar aos 25 mil inscritos. Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe aqui para vocês uma situação que é importante para a gente. Ó, os conteúdos de evolução para o Enem, né? Como é que o Enem traz isso em termos de objeto de conhecimento, em termos de conteúdo propriamente dito, tá? Então, a gente vai aqui usar muito dessas apresentações. E eu também vou salvar, embora eu acho que não faça tanto sentido para vocês, mas é interessante a gente ter isso aqui. Isso aqui está tudo no material de apoio que eu coloquei, tá? Ó, lá na matriz de referência nós temos teorias de evolução. Beleza. Quando eu falo teorias de evolução, quais são as três teorias que a gente tem que analisar aqui, pessoal? A gente vai ter que trabalhar aqui a ideia de Lamarck. Acho que isso aqui é bem tranquilo para vocês. A ideia de quem? A ideia de Darwin. Primeiro, os conceitos darwinistas, a teoria darwinista e a terceira que seria o neodarwinismo, beleza? Então, eu tenho aqui as três teorias. Só lembrando aí para a galera que, de repente, quem está assistindo pela primeira vez, tá? Eu não escrevo assim. Eu estou escrevendo com mouse. Por isso está esse garrancho todinho. Mandei trazer agora uma mesa digitalizadora para ver se fica um pouquinho melhor, né? Vamos ver se vai ficar melhor aí a escrita, se vai ficar com menos garrancho, né? Para que você possa acompanhar direitinho. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Essas são as três teorias de evolução. O que ele traz além disso? Explicações pré-darwinistas, ou seja, qual é o conceito de evolução antes de Darwin? Então, nós temos como principal ideia para discutir a ideia lamarquista. O Lamarck foi cobrado no Enem, efetivamente, uma única vez. Há muito tempo atrás, acho que foi o Enem de 2008, alguma coisa assim, há muito tempo atrás, que ele pediu uma explicação lamarquista para uma determinada característica, né? Então, lembra que o Lamarck acreditava que a evolução estava associada a uma adaptação ao meio ambiente. O Lamarck acreditava que os indivíduos eram iguais. Se houver uma variação ambiental, os organismos modificam a sua estrutura corporal. E essa modificação da estrutura corporal, ela é resultado da lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso é aquela que, se utiliza uma determinada estrutura corporal, ela tende a se desenvolver, se deixa de utilizá-la, ela tende a atrofiar. E essa característica gerada pela lei do uso e desuso era, então, propagada à geração seguinte. E isso ficou conhecido como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essas duas leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, era a sustentação teórica da teoria lamarquista. O Lamarck acreditava que o ambiente atuava como um verdadeiro agente modificador. Fala aí, Igor, boa tarde. Por que um agente modificador? Porque o meio ambiente é quem induzia a modificação do organismo. Então, essa é a ideia que o Lamarck defendia. O Darwin surgiu com o seu conceito um século depois, aproximadamente. E quando o Darwin apareceu, o que o Darwin trouxe? Também a ideia de que o processo de evolução está associado a uma adaptação ao meio ambiente. Então, isso não mudou. Um segundo ponto interessante. O Darwin acreditava que os indivíduos eram diferentes. O Lamarck acreditava que os indivíduos eram iguais. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas nesse ponto. Uma outra situação. As modificações no ambiente vão determinar a sobrevivência do mais adaptado. Sobrevivência do mais adaptado é um conceito clássico. É o famoso conceito da seleção natural. A sobrevivência do mais adaptado àquela condição ambiental. O Darwin, por sua vez, ele teve um problema. Embora ele apresentasse uma explicação da transmissão das características ao longo da geração, das gerações, o grande problema de Darwin, galera, foi o seguinte. Ele não sabia explicar por que os indivíduos eram diferentes. Ele não tinha noção de genética. Ele não tinha conhecimento acerca de genética. Ninguém tinha naquela época. E aí coube a teoria neodarwinista pegar os princípios de Darwin, a diferença entre os indivíduos, a evolução por seleção natural, mas trouxe a justificativa do por que os indivíduos eram diferentes. E aí eles apresentaram a mutação, apresentam o crossing over, apresentam a segregação independente dos cromossomos, a deriva gênica, a migração, que são fatores que aumentam a variabilidade genética, o que faz com que surjam indivíduos mais e menos adaptados, e aí o ambiente atuará como agente selecionador. Atenção para um detalhezinho que eu sempre considero interessante nesse conceito. há um, entre aspas, concorrente de Darwin, que é chamado de Alfred Russel Wallace. E aí o Wallace chegou à mesma ideia que o Darwin, só que o Darwin foi um cara, um expoente do conhecimento científico da época, e ele também apresentou uma obra sensacional, que é uma das obras mais lidas da humanidade, que você já deve saber de qual obra eu estou fazendo referência. Quando eu falo da ideia de Darwin, eu estou falando da famosa origem das espécies. Tudo bem? Beleza? Galera, nós já falamos aí das explicações pré-darwinistas, nós já falamos aí da teoria de Charles Darwin, nós já falamos da teoria sintética da evolução. Tudo bem? Tudo isso aí já foi comentado ainda há pouco. Olha o que é que ele traz. Seleção artificial. Quem é que faz a seleção artificial, galera? Quem é que faz a seleção artificial? É o homem quem faz a seleção artificial. Marcos, como é o homem quem faz? Porque a seleção artificial é aquela na qual nós vamos escolher as características que vão nos favorecer e, a partir dessa escolha de características que nos favorecem, a gente vai, digamos assim, priorizá-las. E aí, consequentemente, a gente vai orientar cruzamentos específicos para satisfazer a nossa necessidade. Então, esse é o conceito, essa é a ideia do que nós chamamos de seleção artificial. A seleção natural, tem uma mudada, tem uma alterada na câmera, tá, pessoal? A seleção natural, quem determina é o meio ambiente, enquanto que a seleção artificial, quem vai determinar é a espécie humana. Então, o indivíduo, ele é capaz de escolher aquelas características que são vantajosas para a gente. E é isso que o Enem quer. O Enem quer que você seja capaz de analisar a seleção artificial e o impacto sobre os ambientes naturais e sobre as populações humanas. Então, o Enem traz essa discussão aí. Galera, essa ideia que nós apresentamos, a gente também tem que falar de outras coisas que daqui a pouco nós vamos comentar, vão estar diretamente ligados a duas habilidades, a habilidade 16 e a habilidade 28. O que eu quero dizer com isso? que evolução é um tema obrigatório na tua prova do dia 20 de novembro. Evolução é um tema obrigatório no teu segundo dia de prova do Enem. De acordo com o que reza a cartilha, a matriz de referência, os princípios, a premissa do Enem, pelo menos com dois itens. Um item que vai pedir para que você compreenda o papel da evolução na produção de padrões, em processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Então, uma habilidade quer que você veja a evolução, compreenda a evolução nessa perspectiva. Tudo bem? Compreenda a concepção da evolução nessa perspectiva. A Luma vai ficar disponível aqui no canal, tá? A live vai ficar disponível aqui no canal. Tudo bem? A habilidade 28, ela pede para você associar as características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida ou com os seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial os ambientes brasileiros. Galera da live, eu sei que está tendo um delay aí. Quando eu me refiro, quando a habilidade traz ambientes brasileiros, o que a gente tem que se preocupar nesses ambientes brasileiros aí? O que seriam esses ambientes brasileiros, galera? Quando ele diz que você tem que associar as características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida ou com os seus limites de distribuição, o que seria? Boa, Rafa! Biomas. Galera, biomas. Vocês já perceberam que praticamente todos os anos caem biomas. E aí, quando eu falo de bioma, por quê? Por que a gente bate em bioma? Por que bioma sempre é muito cobrado em biologia, no Enem? Porque você tem uma habilidade, habilidade, que trata diretamente sobre eles. Porque o que a gente vai fazer? Vai associar as características adaptativas dos organismos com o ambiente que eles vivem, ou seja, com os biomas. Entendeu? A pegada? Galera, olha como é fácil você trabalhar com o Enem. Eu quero que depois dessa live, depois dessa aula, que você olhe para as questões de evolução do Enem e diga o cara, isso aqui está tranquilo para mim. Por quê? Porque eu peguei a ideia do que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, você tem que pegar a evolução, as teorias evolutivas, as evidências evolutivas, os documentos fósseis, as provas embriológicas, as provas anatômicas, homologia, analogia, órgãos vestigiais, etc. Pegar tudo isso, a especiação, todo esse processo, e aí você vai associar, cara, como é que isso me cria um padrão? Como é que isso gera um processo biológico? Como é que isso pode ser utilizado na classificação biológica, na taxonomia? Compreende? Então, você tem que compreender o papel da evolução nessa ideia. E a habilidade 28, o que você vai fazer? Você vai associar as características adaptativas dos organismos no ambiente que eles vivem. Eu vou fazer uma pergunta relativamente simples, relativamente simples, mas é muito importante que você tome bastante cuidado com isso. Meus queridos e minhas queridas que estão me acompanhando. Galera, vão pensar no animal aquático? Para esse animal aquático se locomover na água, se movimentar na água, os seus membros anteriores precisam ser modificados formando quais estruturas? Digam aí para mim. Os animais para viverem no ambiente aquático, para eles se locomoverem, os seus membros anteriores, até mesmo os posteriores, precisam estar adaptados a que tipo de estrutura? Lucas, não é barbatana, mas eu sei o que você quis responder. Não é a barbatana, Léo. Qual é a estrutura que é uma modificação dos membros anteriores que permite o deslocamento em ambiente aquático? Ninguém arrisca? Por exemplo, quando a gente analisa o braço do ser humano, agora, agora, show de bola, as nadadeiras, a nadadeira é justamente uma modificação, especialmente nos grandes vertebrados. Quando a gente fala dessa modificação, uma adaptação morfológica que permite o deslocamento no ambiente aquático, a resposta é nadadeira. Se vocês forem analisar anatomicamente a nadadeira de uma baleia com o braço de um ser humano, são estruturas anatomicamente muito semelhantes. Os ossos são os mesmos. o que é que eu posso inferir? O que é que eu posso inferir? O que é que eu posso compreender? O que é que a gente pode analisar a partir dessa informação? Que os seres humanos e as baleias, por serem ambos mamíferos, descendem de um mesmo ancestral. Então, é essa pegada que o Enem quer. O Enem quer que você tenha essa pegada, essa ideia, é a ideia mais interessante para a prova do Enem. Tudo bem, galera? Beleza? Ó, se você está gostando, vou fazer aqui um pedido para vocês, uma brincadeira. Se você está gostando aí da live, já dê aquele like lá no vídeo, tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e se de repente tu achares que faz sentido contribuir com o caraquinha que vos fala, né? Você pode fazer aí as doações, né? Para o meu canal, lá onde tem um valorzinho, você pode fazer aí os créditos de R$2,00, R$5,00, R$10,00. Se você achar que faz sentido, eu vou ficar muito feliz. Na última live que eu fiz, fizeram doações, eu me emocionei, eu chorei, né? De tão feliz que eu fiquei, não pelo valor financeiro, mas pelo valor, né? Da pessoa estar ali, ficou, pô, beleza, eu vou contribuir, achei legal, eu fiquei muito feliz com isso também. Beleza? Galera, eu já dei aqui a ideia do que é o nosso trabalho hoje. Então, a gente vai partir agora para as nossas questões, tudo bem? Então, vamos lá. Olha a primeira questão, olha o que eu trouxe aí. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por eu trouxe essa questão número um, mas ela não obedece literalmente a habilidade 16, nem a habilidade 28. Ela está muito mais para a habilidade 3, porque a habilidade 3 ela pede para você fazer o confronto entre o senso comum e a ideia científica. Mas eu trouxe essa questão, embora ela não faça parte diretamente da habilidade 3, da habilidade 16, o material de vocês está ali na habilidade 16, mas ela é básica, ela é da habilidade 3, porque eu trouxe essa questão para que a gente possa falar sobre o conceito de evolução. Então, o que é evoluir? Galera, evoluir é nada mais nada menos do que mudar. Evolução é uma mudança. Isso que é evolução. Então, quando a gente fala em evolução, a gente está falando em mudança, a gente está falando em modificação no decorrer do tempo. Modificação no decorrer do tempo. Isso é o processo de evolução. Às vezes, a gente faz a relação de que evoluir é melhorar, de que evoluir é aumentar a complexidade, mas do ponto de vista biológico, não. Evoluir é pura e simplesmente mudar. Galerinha da live, ó, de acordo com o que eu falei com vocês agora, já até disse que, embora no material esteja ali embaixo da habilidade 16, mas essa questão é a habilidade 3, que fala para a gente confrontar senso comum com informação científica, a pergunta que eu faço para vocês é, diante do que eu mostrei, digita aí para mim, qual é o gabarito da questão número 1 que a gente está discutindo? Qual seria o gabarito da questão número 1 que a gente está discutindo? Lucas, Léo, Rafael, Júlia, Alexis, Ana Clara, Carol, Rana, show. Galera, letra A. O que a gente está defendendo? Ele está falando para vocês do que os cientistas defendem. O que o cientista defende? O cientista defende que evoluir é pura e simplesmente mudar. O cientista defende que evoluir é mudar. O que o senso comum defende? Que evoluir é melhorar. Então, o que ele está fazendo? Olha como fica claro aí, olha como fica claro, óbvio, a habilidade. Olha como fica bem exposto a habilidade. confrontar informações de senso comum com o conhecimento científico. O que o senso comum aprega para a ideia de evolução? A melhora, o melhorar, aumentar a complexidade. Mas o que a ciência fala sobre evoluir? Evoluir é modificar. Por isso que não pode ser a letra D de dado. Porque a letra D de dado é uma informação de senso comum. O que ele quer é informação que os cientistas de uma certa maneira defendem. E a ciência defende que evoluir é mudar. Galera, se a mudança vai ser para melhor ou para pior, não é o indivíduo que vai escolher isso. E aí, digita aí no chat, galera, quem é que determina se essa modificação é para melhor ou para pior? Não é o indivíduo. Então, quem é que vai determinar se essa modificação é boa ou não? Boa, Léo. Boa, Rafa. É o ambiente é o meio ambiente que vai falar, que vai entre aspas falar, essa modificação foi boa, essa modificação aqui não foi tão boa, não. É o ambiente que vai determinar se essa mudança vai ser favorável ou não. Tudo bem? Beleza? Galera, então, a primeira questão está aí, trouxe para vocês. Como falei, vou reforçar. Lá no material está com uma habilidade 16, na verdade, nos bolsos da habilidade 16, mas ela é da habilidade 3, é confrontar a informação de senso comum com a informação científica. A questão 2, não, é a habilidade 16. Olha o que ele traz. Darwin, em viagens à ilha Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias de evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre esses organismos com o seu ambiente, que é denominada de quê? Galera, o que ele está falando? O Darwin defendia a sobrevivência do mais adaptado. O Lamarck defendia a ideia da lei do uso e desuso. Beleza, ele está falando que nesse contexto há uma interação do indivíduo com o ambiente que eles vivem. E como é que você dá o nome? Qual é essa interação, galera? O que o Darwin e o Lamarck tinham em comum? Eles tinham em comum que o processo de evolução está diretamente associado à questão da adaptação. Os organismos vão se adaptar àquela nova condição ambiental. Como é que o Darwin observava essa questão da adaptação? Para o Darwin, a adaptação se dava pela sobrevivência do mais apto. Sobrevivência do mais apto. Como é que o Lamarck defendia a ideia de adaptação? O Lamarck defendia que o organismo para se adaptar tinha que modificar a sua estrutura corporal. Como é que ele modifica a sua estrutura corporal? Pela lei do uso e desuso. Então, aí a questão está bem tranquila, bem amarrada no que nós chamamos da habilidade 16. Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos ou na organização taxonômica dos seres vivos. ele trouxe aí, galera, a ideia clássica de evolução. Olha a outra questão que eu trouxe para a gente discutir. A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Para as angiospermas, essa co-evolução foi vantajosa por quê? Galera, toma muito cuidado. Primeiro que ele traz informações aqui bem legais, notem. Essa é uma questão que se eu perguntasse assim, pô, galera, por área de conhecimento, muitos alunos poderiam pensar que é uma questão de botânica. Outros iriam para a evolução por conta daqui, da co-evolução. Outros poderiam pensar em ecologia. Então, você nota que por unidade de conhecimento fica difícil de você chegar e definir qual é efetivamente a área que está sendo trabalhada. Porque o Enem, ele não é uma questão baseada nos conteúdos. O Enem é uma questão que ela está levando em consideração a habilidade. Então, para que você desenvolva, resolva essa situação ou problema, você precisa ter uma habilidade, que é como a evolução permitiu isso. Como é que a evolução, digamos assim, qual é o papel da evolução nesse processo aí apresentado? E aí, a gente vai pensar assim, ó, a angiosperma tem a flor, a flor tem odor, produz substâncias que são gostosas, atrai os insetos. O que é que os insetos vão levar? Grão de pólen. A partir de um momento que o inseto leva o grão de pólen, ele facilita o processo de polinização cruzada. Qual é a vantagem da polinização cruzada? A vantagem dessa polinização cruzada é justamente o que a galera começou de falar, é o aumento da variabilidade genética. A polinização cruzada, ela é vantajosa para a planta justamente por quê? Porque ela permite esse aumento da variabilidade genética. Em detrimento dos processos de autopolinização. porque quando a gente fala sobre autopolinização, o que a gente vai defender? Que a variabilidade genética ela é o que, galera? Menor. Mas quando a gente fala das plantas e das suas estratégias reprodutivas, que são vantajosas para a manutenção desse organismo com o passar do tempo do processo evolutivo, aí eu vou ter que tratar justamente a ideia relacionada ao que nós acabamos de comentar do aumento da variabilidade genética. Então esses insetos por permitirem essa polinização cruzada, incrementam a variabilidade genética das plantas. Beleza? Galera, vamos para outra questão. Olha essa aqui. Olha essa aqui agora. O cladograma demonstra o grau de parentesco entre cinco grupos de animais vertebrados. sardinha, sapo, jacaré, pardal, coelho. Aqui nós teríamos um peixe, aqui nós teríamos um anfíbio, aqui nós teríamos o réptil, aqui nós teríamos a ave e aqui nós teríamos o mamífero. A presença de vértebras, os membros locomotores e a presença de pulmões, o que indica o início da conquista do ambiente terrestre, o ovo amniótico que define essa conquista do ambiente terrestre, o amnion foi o anexo embrionário que efetivamente permitiu que o organismo vivesse nesse ambiente, a presença das glândulas mamárias que enveredam para o desenvolvimento aqui para a diferenciação dos mamíferos, né? E aqui eu tenho o ovo amniótico sem glândula mamária, eu tenho o jacaré e eu tenho também a ave. Mas qual é a diferença entre jacaré e ave? É que a ave, na sua grande maioria, tem adaptação para o voo. Poderiam colocar, por exemplo, a presença de penas, também seria uma característica bem legal. Então, quando a gente analisa o cladograma, o objetivo do cladograma é montar algumas características a fim de que você possa estabelecer um grau de parentesco. Aqui ele citou características, né? Ele poderia trazer, por exemplo, sequência de nucleotídeos de DNA, sequência de nucleotídeos de RNA, ele poderia trazer, por sua vez, digamos, sequência de aminoácidos de proteínas e assim ele estabelece uma classificação que é o que nós chamamos de classificação filogenética. Então, isso é bem interessante porque, a partir de um momento que a gente tem todos esses princípios de classificação biológica, o que a gente está levando em consideração? A gente está levando em consideração justamente, pessoal, tá? É a Siri que está falando comigo. A gente está, a gente acaba de uma certa maneira utilizando isso para estabelecer grau de parentesco, para estabelecer proximidade filogenética. Compreendeu a jogada? Então, hoje, a classificação biológica, ela leva em consideração aspectos muito mais critérios basicamente evolutivos. Diferente das classificações anteriores, que era a classificação de lineu, por exemplo, que nós chamamos de fenética, onde a gente pegava a maioria das características morfológicas semelhantes e colocava em grupos próximos. E aí, eles criaram os famosos grupos taxonômicos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, basicamente, as classificações antigas, elas tinham um padrão. as classificações mais atuais, que são mais utilizadas, vamos assim dizer, leva-se em consideração esse grau de parentesco, essa proximidade filogenética, por meio da comparação. E aí, você vai observar o seguinte, galera, bem aqui eu tenho um nó. Então, eu tenho essa linha evolutiva e aqui eu tenho um nó, né, a partir do qual eu enveredou a formação aqui dos peixes. Eu tenho um outro nó bem aqui. Esses membros locomotores e pulmões são características que todos os outros vão compartilhar. Tudo bem? Eu tenho esse outro nó que enveredou aqui para os anfíbios. Beleza. Eu tenho agora o ovo aminhótico. Então, significa dizer que todos esses outros aqui são aminhotas, né, apresentam o âmion. Só que eu tenho esse nó bem aqui que enveredou a partir dele. Se tem glândula mamária, formou o coelho. Se não tem glândula mamária, jacaré. E se não tem glândula mamária e adaptado ao voo, eu tenho o pardal. Aí ele coloca, de acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança? Maior semelhança é aqueles que estão. Aí eu quero ver a tua resposta aí no chat. Mais próximos ou mais distantes, pessoal? Maior semelhança. mais próximos ou mais distantes? Boa, boa, Catrine. Legal. Boa, Lucas. Boa, Secrets. Boa, Léo. E quais são os mais próximos aqui, galera? Quais seriam os mais próximos aqui? Quais seriam os mais próximos aqui? Seriam quem? Jacaré e pardal. Então, se são o jacaré e o pardal, qual é o gabarito que você vai marcar? B de bola. É bem fácil, cara. Às vezes, a galera pega um trauma, pega uma liga assim, pô, não vou conseguir resolver essa questão. Claro que vai, cara. Claro que vai. Claro que vai. Tenho certeza disso. Vamos lá? Ó, pra dar uma moral, Pra dar uma moral, a galera que tá aí assistindo, faz um print, publica lá no Instagram, marca, né, prof.marcosandreabil. Vamos lá, vamos junto. Olha essa questão agora aqui, galera. Durante a sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram a sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, cinco dessas características estão indicadas por números. O número um, embrião protegido no gametófito. O número dois, tecidos condutores verdadeiros. O número três, formação de tubo polínico. O número quatro, polinização pelo vento. O número cinco, produção de frutos. Então, ele trouxe aqui os eventos. Galera, um fato que é importantíssimo quando você trabalha a questão do Enem. Meu irmão, vê a imagem, minha irmã, leia a imagem, tá? A imagem tá ali, não é à toa. Então, olha a imagem com carinho, analisa a imagem com carinho. O que ele traz como pergunta? A pergunta tá bem aqui, ó. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Galera, o que que define a conquista definitiva do ambiente terrestre? O que define a conquista em definitivo do ambiente terrestre é justamente a independência da água para o processo de reprodução. Então, o número um, ah, o embrião protegido. Tá, beleza, tá bem aqui, ó. Foi ele quem conquistou o ambiente terrestre? Não. O número dois, tecidos verdadeiros, tá bem aqui. Foi ele quem determinou a conquista do ambiente terrestre? Não. O número três, formação do tubo polínico. Opa! O que que é o tubo polínico? Galera, o tubo polínico é um tubo formado a partir do grão de pólen que ele tem por função conduzir o gameta masculino, que é o núcleo espermático, até a oosfera, que é o gameta feminino. E esse processo de transferência de gameta masculino até chegar ao gameta feminino, facilitando a ocorrência de fecundação, passa a não depender da água. Então, briófitas e pteridófitas têm uma particularidade, que elas dependem da água para o processo de reprodução. Inclusive, os seus gametas sequer apresentam flagelos, por isso que eles são chamados de anterozoides. Ou melhor dizendo, eles têm flagelo, por isso que eles são chamados de anterozoides. Perdão. Por sua vez, gimnospermas e angiospermas já têm gametas masculinos destituídos de flagelos, que são chamados de núcleos espermáticos. Para que esses gametas, que não têm flagelo, possam chegar até a oosfera, precisam do tubo polínico. Então, o tubo polínico foi fundamental porque, a partir dele, houve a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, a conquista do ambiente terrestre, que é o que a questão está pedindo, está bem aqui. Então, qual é o número que ele define? O número 3. E, por ser o número 3, o gabarito vai ser a letra C de casa. Galera, digita aí para mim no chat. Entenderam? Sim ou não? Boa, boa. Boa. Para quem está gostando da aula, não esqueçam de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp para a galera que vai fazer vestibular, que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular Brasil afora. Pode ser útil para todo mundo. Beleza? Então, vamos lá, galera. Estudos apontam que a extinção de preguiças gigantes, cuja base de dieta, olha aqui, base de dieta, eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Ou seja, diminuiu a quantidade e diminuiu a área de ocupação. O evento descrito da flora ocorreu em redução da... Galera, preste atenção aqui na situação. O que ele está falando? Ele está falando de um processo evolutivo que foi a extinção das preguiças gigantes e a consequência dessa extinção na flora do Pantanal. Compreender o papel da evolução na produção de padrões ou processos ou na classificação biotaxonômica dos seres vivos. Então, eu tenho um processo aí. Eu tenho a extinção e essa extinção da preguiça deu como efeito lá a redução na quantidade de indivíduos na flora do Pantanal matogrossense. Então, está dizendo que embora essa flora não tenha desaparecido, os vegetais não tenham desaparecido, mas elas estão menos abundantes em áreas cada vez mais restritas. Então, qual é a ideia? Pô, qual é o papel da preguiça? O que a preguiça faz? A dieta da preguiça é a base de fruto e a base de semente. Então, o que esse animal vai fazer? Ao se alimentar do fruto ou da semente, ele pega essa semente num lugar e, de repente, ela vai para um outro ambiente. E, nesse processo, ela vai, obviamente, defecar. E, ao defecar, ela libera nas suas fezes a semente dessas plantas em outras regiões. Então, consequentemente, qual é o papel da preguiça? O papel da preguiça é atuar como um agente disseminador. E isso você tem que ficar bem atento. A diferença entre um agente polinizador e um agente dispersor. Nesse caso, digitem aí para mim no chat, como é que a preguiça está atuando? Como um polinizador ou como um dispersor? Digita aí. pode ser só pelas iniciais. P ou D de dado. Boa. Boa, 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 boa. Show de bola, galera. Cara, que bacana. Que bacana. Que legal. Show de bola mesmo. Parabéns, parabéns. Olha essa questão agora. Olha lá. Lobos da espécie canis licon. Olha a espécie aqui, canis licon. Do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes, canis latras. galera, de acordo com a regra de nomenclatura, seriam da mesma espécie ou de espécies diferentes? Mesma espécie ou espécies diferentes? De acordo com a regra de nomenclatura, seriam da mesma espécie ou espécies diferentes? Olha só. Olha o que ele está dizendo aí. Lobos da espécie canis licon do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes, canis latras. A pergunta foi, de acordo com a regra de nomenclatura, seriam da mesma espécie ou espécies diferentes? Resposta é espécies diferentes. Por quê? Porque o nome de uma espécie é definido, canis licon. Aqui é um nome. Canis latrans. Vejam que o termo específico é diferente. Seriam espécies diferentes, olha o Alexis aí, mas pertence ao mesmo que, pessoal, gênero, que é o gênero canis. Correto? Vamos lá, vamos continuar aqui para entender o que a questão quer de vocês. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste de canis licon estão acasalando com canis lupus, ou seja, também espécies diferentes, de acordo com a regra de nomenclatura científica. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Opa, aqui gerou B.O. Por que aí gerou B.O.? Porque quando eu falo de cruzamento gerando descendentes férteis, significa dizer, pessoal, que eles ainda seriam da mesma espécie. Isso é um ponto importante para vocês. Quando a gente fala de especiação, o que é a especiação? É o processo biológico que leva à formação de uma espécie. O fator determinante para que ocorra o processo de especiação é o isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo. Então, às vezes, espécies muito próximas que fazem parte, por exemplo, do mesmo gênero, elas podem até cruzar, mas se são de espécies diferentes, na sua grande maioria, originariam descendentes estériis ou inviáveis. Por quê? Porque isso ratificaria o isolamento reprodutivo. Então, a questão aí, pessoal, ela está abordando uma situação que ela foge um pouco do padrão. Porque eu tinha espécies como canis licon, canis latrans e canis lupus, que, de acordo com a regra de nomenclatura científica, fariam parte de espécies diferentes, mas ele está demonstrando que canis licon com canis latrans gera descendentes férteis e canis licon com canis lupus também está gerando descendentes férteis nessas regiões que ele está aí apresentando para vocês na questão. Beleza? Então, se está havendo cruzamento e está gerando descendentes férteis, digita aí para mim no chat. É porque eles são da mesma espécie ou são de espécies diferentes? seriam da mesma espécie ou de espécies diferentes? Boa, Catrine. Boa, Léo. Boa, Lucas. Show de bola, cara. Parabéns. Então, a gente já entendeu aí o que ele está trazendo na situação problema. Vamos agora para o questionamento. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por NSMAR e ainda muito usado, esse fato não se confirma. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há muito tempo atrás eram colocados como espécies diferentes, porém, agora, de acordo com o conceito de NSMAR, isso não se confirma. Por quê? Para ele, de acordo com esse pesquisador, a espécie, o indivíduo da mesma espécie são morfologicamente semelhantes, cromossomicamente iguais, com a capacidade de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, qual é a justificativa para que isso aconteça? Que se eles estão cruzando, estão gerando descendentes férteis, o fluxo gênico entre eles, aí eu quero ver a tua resposta aí no chat, o fluxo gênico entre eles está interrompido ou está mantido? O fluxo gênico entre eles, a permuta de material genético, a troca de material genético entre eles, ela foi interrompida ou foi mantida, pessoal? interrompida ou mantida? Interrompida ou mantida? Boa! E se elas estão mantidas, é porque elas são da mesma espécie. E se elas são da mesma espécie, qual seria o gabarito para você marcar, galera? A letra B de bola. O fato não se confirma, ou seja, não bate com o conceito de Ernest Mert, não vai bater com o conceito de Ernest Mert, por quê? Porque o fluxo gênico entre as três populações é mantido. Entenderam aí, galera, a questão? Boa! Show! Então, vamos para a próxima. Agora, a gente já vai analisar uma outra habilidade. Agora é a habilidade 28. Agora é a habilidade 28. Tá? Porque o fato, Sigrid, de ser morfologicamente semelhante, não define o conceito de espécie apresentado pelo Ernest Mert. Então, ele está confrontando aquela ideia lá em cima de que eram classificados em espécies distintas, mas ele está mostrando que, mesmo assim, eles são, podem cruzar, gerando excelente fértil. Então, aí quebrou o conceito do Ernest Mert. Então, não tem nada a ver com uma questão morfológica. Compreendeu? Vamos lá, galera. O anatomista vegetal, examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma, evidenciou a presença de epiderme de cutícula fina, ou seja, o revestimento desse vegetal é bem fininho. Aerenquima. Galera, o que o aerenquima vai armazenar? O que o aerenquima vai armazenar? Se você fala assim, uma planta tem um aerenquima bem desenvolvido, significa dizer que esse tecido que esse tecido é especializado no armazenamento de quê? Show! Então, pensa comigo. Se eu tenho uma planta que é especializada, que ela tem um tecido para armazenar ar, significa dizer que essa planta provavelmente vive sobre outra planta ou essa planta provavelmente vai viver flutuando. Qual das duas possibilidades? Vive sobre outra planta ou vive flutuando? vive sobre outra planta ou vive flutuando? Qual seria a ideia de vocês? Boa, Léo! Então, se a gente tem uma planta que vive flutuando, é porque essa planta é adaptada a que tipo de ambiente? A gente já sabe que ela tem um tecido que armazena ar. A gente já entendeu que ela vive flutuando. Então, a planta adaptada a viver em que tipo de ambiente? O ambiente terrestre ou o ambiente aquático? Acabou a questão, galera. Acabou a questão. Então, se ela é adaptada a viver em um ambiente aquático, olha o que nós fizemos. Nós pegamos as características, as adaptações e associamos ao ambiente que ele vive. Então, por conta disso, qual seria o gabarito dessa questão, galera? Qual seria o gabarito da questão? Ah, mulher. Olha aí. Olha aí. Está vendo? Vocês vão sair dessa aula vidrados em Enem com uma segurança enorme, porque a gente está pegando a base que você tem, está pegando o conceito que você tem. Nenhum momento a gente quis aqui colocar coisas novas, mas a gente está pegando todo esse respaldo teórico, jogando para a ideia que eles querem. O que eles querem aí? Eu quero que você pegue essas características e você vai associar onde ele vive. Pronto. Acabou. Olha esse outro exemplo aqui. mimetismo é uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de sobrevivência. Nessa condição, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que não é comestível e não é palatável. Galera, vejam só, vejam só. Ele está trazendo para vocês o conceito de mimetismo. O que ele quer? Ele quer que você pegue esse conceito, tá, mimetismo é uma espécie imita outra geralmente não palatável ou tóxica, enfim. E aí você vai associar isso. Aí ele pede, como exemplo de seres que utilizam dessa estratégia de sobrevivência, há. Então, nas cinco alternativas, qual delas é um exemplo de mimetismo? Olha a letra A. A letra A diz assim, o inseto cuja forma e coloração assemelham-se a folhas de árvores em estado de decomposição. Não. Isso não é um exemplo de mimetismo. Isso está muito mais associado a um processo de camuflagem. A mesma coisa a letra B. A mesma coisa a letra C. E não é o mesmo que acontece na letra D de dado. Por quê? Porque a falsa coral sequer é um réptil peçonhento. mas ele ao ser semelhante à coral verdadeira ele vai ser preterido ele vai ser evitado. Então ele leva vantagem. Então isso é uma característica adaptativa uma característica morfológica uma característica morfológica que é o mimetismo e que para a falsa coral traz vantagem dela ser semelhante à coral verdadeira mesmo ela não tendo nem veneno. Então isso é um exemplo de mimetismo. Então a galera que gosta de copiar as coisas mimetismo é quando uma espécie imita outra geralmente uma espécie atóxica imita uma espécie tóxica. Camuflagem é quando o indivíduo se confunde com o ambiente que ele vive. Tudo bem? Então está bem claro aí a habilidade que é a habilidade 28. Olha essa questão número 9. Falaram aí da mistura de botânica com evolução. Secrets é isso mesmo, cara. É misturar botânica é misturar evolução é misturar ecologia. Por quê? Porque ele não quer um conceito apenas. Ele quer que você pegue essas informações para desenvolver uma habilidade. Qual é a habilidade? Associar as características adaptativas com o modo de vida. Então eu quero que vocês que estão me assistindo aí façam essa associação agora. Vocês vão fazer para mim vão ler para mim vão resolver para mim e colocar aí no chat o gabarito. Qual o gabarito desse item aí? Olha o que ele traz. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente permitindo forte ancoragem no substrato lamacento ou seja o substrato é lama raízes que se expandem verticalmente ou seja a raiz que cresce para cima por quê? Porque o solo tem baixa oxigenação folhas que tem glândulas para eliminar o excesso de sais folhas folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água galera ele está falando de lama ele está falando de solo com baixa oxigenação e ele está falando de planta que elimina por meio de suas folhas o excesso de sal então você tem que lembrar o seguinte qual é o bioma brasileiro que o solo tem pouco 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 oxigênio onde há um solo salino provavelmente em função da influência da água do mar e lama pura e aí Catrine que bom que bom que você leu de novo que bom que você respondeu e fez a mudança ou seja todas essas características fazem referência ao manguezal todas essas características fazem referência ao manguezal notem notem o cara descreve para vocês e pede o bioma entendeu olha a habilidade 28 associar as características adaptativas com o modo de vida olha como fica fácil quando você tem a ideia do que é efetivamente essa habilidade olha a última questão para a gente discutir em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira a professora destacou que em uma região a flora convive com condições ambientais curiosas as características dessas plantas não estão relacionadas a falta de água mas com condições do solo que é pobre em minerais ele é ácido e rico em alumínio além disso essas plantas possuem adaptações ao fogo as características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora galera primeiro é ô Marcos que região é essa eu vou te dar uma dica se o cara traz aqui solo ácido você vai bater em uma região qual é a região do solo ácido já responderam aí cerrado essa é a região do solo ácido a gente está falando do cerrado então qual é a característica marcante da vegetação do cerrado são muitos arbustos árvores com caldes retorcidos contorcidos apresentarão casca grossa vão apresentar folhas cobertas por cera vão também apresentar raízes profundas para retirar água diretamente do enxofreático então vejam que no próprio na própria questão ela diz as características não estão relacionadas à falta de água mas basicamente a principal delas é a acidez do solo então ele está falando do cerrado então dentre as características vegetais qual delas estão associadas associadas ao cerrado raiz escora é manguezal folhas largas é floresta amazônica raízes aéreas perpendiculares ao solo está muito associado também pessoal a a região de floresta enfim né folhas reduzidas ou modificadas em espinhos seria na verdade a caatinga então para a gente que está trabalhando com o cerrado o gabarito correto vai ser a letra C de casa todos entenderam aí por que ser de casa boa show de bola legal ó galera gostaria aí de agradecer tá a todos aqueles que ficaram aqui comigo acompanhando aí a live de hoje à tarde tudo bem fiquei muito feliz mesmo pela presença de todos vocês de todas vocês espero ter contribuído tá galera aí que que gosta né que que né que participou aí se puder fazer aquela aquela pré né de dar de dar aquele like de compartilhar com os amigos o vídeo de compartilhar né o link com a galera na próxima live e aí a gente vai deixar em aberto lá no meu Instagram a votação para a gente colocar qual o próximo assunto qual o próximo tema que a gente vai discutir na próxima live a minha ideia galera é fazer uma live por semana até a prova do Enem nessa pegada nessa nessa discussão que a gente tá fazendo tudo bem e aí fica ligado fiquem ligadas tá que eu tô lançando tô fazendo um produto diferente que é um material didático de biologia voltado para o Enem no qual eu vou pegar um compilado de questões do Enem e vou simplesmente separar por habilidade habilidade e as questões referentes àquela habilidade sabe pra quê pra quando você for estudar pra sua prova entender o que que o cara quer naquela habilidade o que que ele vai exigir de vocês que a partir do momento que você desenvolver a habilidade eu tenho certeza que você também vai ter muito mais facilidade pra acertar lá na prova do Enem lá no meu segundo dia de prova beleza muitíssimo obrigado pela presença de todos espero vocês na próxima live aqui no meu canal Marcos André Bionline beleza valeu galera fiquem com Deus um grande beijo tchau 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 tchau